Eu não vou perder a fé, as quatro da manhã já estou de pé Mesmo quando não tem nada pra comer, manhã eu vou fazer acontecer Eu vou a busca do pão, a busca do pão, a busca do pão Eu tô a busca do pão, a busca do pão, a busca do pão De cada dia, de cada dia, de cada dia, de cada dia Longe de intrigas eu tô, problemas passam perto mas eu sempre evito Ontem foi um pouco pior, hoje o sol nasceu é porque Deus ajudou Então pé na estrada, não passa nada, se for pra lavar carro, mano um gajo lava Oh, meu trabalho é meu biolo